Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o Melhore Seu Inglês. Começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu V-log de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Este é o segundo de uma série de vídeos com tutoriais das regras do Old Dragon RPG. O Old Dragon RPG é um RPG de mesa com temática de fantasia medieval e de capa e espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, segundo a tradição old school desse tipo de jogo. Hoje nós vamos falar das raças dos personagens dos jogadores de Old Dragon RPG. A raça é a primeira decisão do jogador ao criar o seu personagem e é uma das mais importantes. A raça determina não só a sua personalidade, como também a sua história, variabilidades e forma de encarar o mundo, seja ela um versátil humano, um elfo introspectivo, um anão rabugento ou um halfling consequente. Então primeiro nós vamos ver os humanos. Os humanos representam a maioria da população do mundo, conhecidos e são conhecidos especialmente pela versatilidade e pela capacidade que possuem de se adaptar a qualquer clima e local. Essa versatilidade faz com que os humanos de diferentes lugares tenham hábitos e costumes também diferentes, sendo que o ambiente acaba influenciando a forma de como a raça se desenvolve como um todo. Essa versatilidade influencia também no comportamento da raça, sendo que é comum encontrarmos humanos tanto ordeiros quanto caóticos quanto neutros. Agora uma explicação. Ordeiro caótico ou neutro são alinhamentos ou tendências de personalidade. Irei falar disso mais para frente, mas em resumo, um personagem ordeiro é aquele que possui um código a ser seguido, que acredita na ordem e que as leis foram criadas para serem cumpridas à risca, não importando a situação. Um personagem caótico, ele rejeita as convenções da sociedade e acredita que a lei e a ordem foram criadas para serem quebradas. E um personagem neutro é aquele que acredita no equilíbrio entre a ordem e o caos, sendo que um não existiria sem o outro. Mas voltando aos humanos, bem, o humano comum mede entre 1,60 e 1,90 e pesa entre 55 e 90 quilos com várias variações, é claro. Sua expectativa de vida é mais curta comparada às outras raças, atingindo a idade adulta aos 15 anos e dificilmente atingindo aos 70 anos no mundo de fantasia medieval. Os humanos sabem inicialmente falar o seu idioma padrão, também chamado de comum. Entretanto, um valor alto de inteligência pode conceder idiomas adicionais. Os humanos costumam escolher esses idiomas entre os idiomas das raças aliadas. Em relação aos seus atributos, pela sua adaptabilidade, um personagem humano pode escolher em quais dos seis atributos receberá um bônus de mais dois e uma penalidade de menos dois. Esses bônus ou penalidades são adicionados aos números dos atributos que vimos no vídeo passado. Os humanos possuem a movimentação de base de nove metros, ou seja, em um turno de combate, o que veremos em vídeos posteriores, os humanos se deslocam até nove metros. Agora, nós vamos ver uma das raças mais queridas dos jogadores, os anões. Os anões são seres pequenos, porém robustos e atarracados, conhecidos por serem muito rabugentos e teimosos. Suas faces raramente são reveladas, já que é praticamente impossível ver um anão sem sua longa barba, que é considerado um símbolo de poder, de força, honra e orgulho racial. Os seus olhos são geralmente castanhos e eles costumam se vestir com roupas bem pesadas. Como habitantes do subterrâneo, os anões são mineradores fabulosos e ferreiros extremamente competentes, conhecidos pela capacidade de transformarem blocos metálicos em verdadeiras obras de arte e armas dignas das melhores histórias. Os anões são ainda criaturas honradas e valorosas. Colocam sua honra, palavra e dignidade acima de outros valores, sendo, em sua maioria, cordeiros. Os anões de alinhamento neutro são raros e dificilmente se encontram anões caóticos. É tido como senso comum que a palavra de um anão vale mais do que qualquer assinatura. A amizade de um anão dura é difícil de ser conquistada, mas uma vez estabelecida é ainda mais difícil de ser desfeita. Por outro lado, a inimizade é levada até as últimas consequências, passando de geração a geração dentro de um mesmo clã de anões. Os anões possuem uma rivalidade histórica com os elfos. Oriundo das guerras de tempos longínquos, este ranço pessoal se perpetuou através das eras, apesar de ter sido um pouco amenizado com o passar do tempo. Um anão sempre buscará diminuir os feitos de um elfo, exaltando sempre que possível suas próprias conquistas. Anões possuem uma sobrevida bem maior do que a dos humanos, atingindo a idade adulta por volta dos 70 anos anos e chegando facilmente até os 350 anos. Um anão mede entre 1,30 e 1,50 e pesa entre 50 e 70 quilos, com várias variações. A terra dos anões é o subterrâneo e é lá que eles se sentem confortáveis e espaçosos em seus intermináveis túneis e salões escavados na pedra e na terra. Por estarem acostumados à vida dos subterrâneos, os anões desenvolvem uma capacidade de enxergar na escuridão, tornando desnecessária qualquer tipo de luz. Apesar de estarem acostumados à superfície, é comum um anão dizer que nada paga a sensação de ter uma montanha sobre a cabeça. Os anões sabem inicialmente falar o idioma anão e o comum. Entretanto, o valor alto de inteligência pode conceder idiomas adicionais. Os anões costumam escolher esses idiomas dos idiomas das raças aliadas ou de seus inimigos, como orques, gigantes e goblins. O idioma anão é secreto e nenhuma outra raça sabe falar essa língua. Os anões possuem um vigor fora do comum, recebendo um bônus de mais dois na constituição, mas ao mesmo tempo são reservados e rabugentos, recebendo penalidade de menos dois no carisma. Por estarem totalmente adaptados à vida do subterrâneo, os anões conseguem enxergar no escuro completo com alcance de até 15 metros. Por viverem em túneis e minas, os anões aprendem desde cedo a avaliar passagens e condições de muralhas e portais. Assim, são capazes de detectar desníveis e armadilhas de pedra ou fósseos escondidos com o resultado de um ou dois em um D6. Devido às suas pernas curtas, a movimentação de base de um anão é de seis metros. E agora nós vamos ver os elfos. Os elfos são humanoides esguios e silvestres, um pouco mais baixos que os humanos, com traços faciais delicados, finos e graciosos. Suas orelhas são longas e pontudas e os olhos amendoados, levemente alongados. Por serem naturalmente reclusos, os elfos que saem de suas terras em busca de aventuras o fazem pelo desejo de adquirir conhecimento, aperfeiçoar suas técnicas ou ainda como embaixadores de seu povo. Pelo ponto de vista élfico, a rivalidade histórica entre elfos e anões é fomentada pelas divergências artísticas, sendo que os elfos consideram as técnicas empregadas pelos anões como rudes e grosseiras, preferindo a delicadeza intrincada que empregam em detrimento da precisão metódica do povo anão. Interpretar um personagem elfo é interpretar uma criatura que se entrega completamente as coisas que faz. Essa entrega muitas vezes pode ser representada de forma extrema, chegando até mesmo a ser um ciúme e até mesmo a uma obsessão. Os elfos são absolutamente monogâmicos. Ao escolher um parceiro, o elfo se mantém ao lado dele até a morte. Com o passar do tempo, esse vínculo emocional cresce ao ponto de compartilhar emoções e sentimentos, mesmo separados por oceanos. Os elfos são normalmente neutros, embora sejam muitos elfos que optam pela ordem, em especial aqueles que se dedicam às artes arcanas. Existem elfos caóticos, mas em menor número. Os elfos nunca dormem. Para descansar, se mantêm despertos e conscientes e entram em uma meditação que dura, em média, quatro horas. Nesse meio tempo, suas mentes viajam para terras longínquas e mundos desconhecidos. Atingem a maturidade aos 150 anos e podem viver até os 700 anos. Um elfo mede entre 1,50 e 1,70 e pesa entre 40 e 50 quilos. A terra dos elfos é um lugar místico e misterioso, com suas casas erguidas nas profundezas das florestas e é fortemente protegida, seja por batedores élficos em sua vigília camuflada, seja pela magia que permeia o lugar. O fato é que, segundo viajantes e aventureiros, uma cidade élfica só é localizada se os elfos assim desejarem. As construções são erguidas em perfeita comunhão com as árvores, aproveitando as copas mais altas e frondosas para a construção das casas. Árvores mortas cedem sua madeira e fibras para a construção de escadarias, paliçadas, passarelas e pontes móveis, que ligam as construções umas às outras. Os elfos sabem inicialmente falar o idioma élfico e o comum. Entretanto, um valor alto de inteligência os torna aptos a falar o silvestre e, mais esporadicamente, línguas de povos antigos, como o comum. E raramente, em tempos de conflitos, línguas rudes de inimigos, como orques ou goblins. Os elfos são ágeis e precisos, recebendo um bônus de mais dois na destreza. Mas são mais frágil que as demais raças, recebendo uma penalidade de menos dois na constituição. Treinados e adaptados à parte da luz natural das noites silvestres, os elfos adquirem a capacidade de enxergar normalmente, mesmo em condições de baixa luminosidade, com alcance de até 50 metros. Por estarem sempre treinados e possuírem a facilidade natural para a mira, os elfos recebem um bônus de mais um para acertar quando empunham um arco. A forma como as casas élficas são construídas, respeitando sempre a forma natural das árvores e cavernas, dá aos elfos uma percepção especial no que diz respeito a portas e passagens secretas. Ao passarem até 5 metros de uma passagem secreta, os elfos podem detectá-la com o resultado de 1 em 1d6. Caso estejam efetivamente procurando pela passagem, essa chance sobe para 1 e 2 em 1d6. Os elfos possuem movimentação base de 9 metros. Uma vez que os elfos não dormem, eles são imunes a magias ou a efeitos que envolvam o sono. E para terminar, vamos ver os halflings, ou os hobbits, né? Os halflings são seres pequenos, cuja capacidade de encrencar-se é inversamente proporcional ao seu tamanho. Odiando o marasmo, os halflings preferem a confusão e a diversão ao tédio, e é justamente esse sentimento de aventura que os torna tão aptos a caírem na estrada e se tornarem peregrinos e aventureiros. As vilas halflings são normalmente encontradas próximas ou integradas às cidades humanas. E, de certa forma, essa característica demonstra como os seres dessas duas raças interagem bem. Quando próximas, as comunidades halflings costumam ser pacatas, brejeiras, aconchegantes e hospitaleiras. Os halflings são geralmente neutros ou caóticos, já que são criaturas bastante inconsequentes e preferem espontaneidade ao planejamento. Os halflings ordeiros não são raros, porém, são em menor número que os pertencentes aos outros alinhamentos. A curiosidade natural dos halflings os coloca em situações complicadas, pois em não raras vezes o anel do lorde foi parar no bolso do halfling sem querer. Mesmo com essa fama, rejeitam com todas as forças a alcunha de ladrõezinhos. Preferem eufemismos como os reorganizador aleatório da propriedade alheia, audaz aventureiro de dedos leves, mero pluretário em busca de ascensão pessoal ou até mesmo fiel depositário. Fisicamente, os halflings são baixos e roliços, mas surpreendentemente ágeis. Costumam medir entre 70 e 90 centímetros e pesarem entre 20 e 35 quilos. Sua pele é clara, porém corada, e os cabelos variam entre o castanho claro e o negro, sempre enrolados e cacheados. Os halflings possuem ainda uma grande quantidade de cabelos na parte superior dos pés, o que também se destacam pelo tamanho avantajado para suas pequenas estaturas. Essa característica é determinante para que os halflings comumente sejam chamados de pés peludos, alcunha o que nem sempre agrada aos mais emburrados. Os halflings possuem uma sobrevida semelhante à dos humanos, atingem a idade de adulto aos 30 anos e chegam próximo aos 70 anos. Os halflings sabem inicialmente falar o comum. Entretanto, um valor alto de inteligência pode conceder idiomas adicionais. E os halflings costumam escolher esses idiomas dentre os idiomas das raças que costumam manter em contato. É em uma escala menor o idioma dos seus inimigos. Halflings possuem movimentos ágeis e minuciosos, o que lhes confere um bônus de mais dois na destreza. Em contrapartida, são muito mais fracos do que os outros humanoides, o que lhes dá uma penalidade de menos dois na força. Halflings são especialistas em arremessar coisas. Talvez seja o reflexo direto dos animados festivais de mira muito comuns em suas vilas. Por isso, recebem um bônus de mais um no ataque ao utilizar uma arma de arremesso. Por serem pequenos e frágeis, os halflings recebem um bônus de mais dois na sua classe de armadura, sempre que estiverem em combate com criaturas maiores do que um humano. Os halflings só conseguem utilizar armas médias com as duas mãos e não podem usar armas grandes. Os halflings são mestres na camuflagem e na furtividade. Possuem 10% de chance de passarem furtivamente ou de esconder-se, mesmo quando não sejam ladrões. Caso pertençam à caça-ladrão, esse bônus será adicionado ao talento ladrão de furtividade, que a gente vai ver mais pra frente. Os halflings possuem movimento reduzido devido às suas pernas curtas e a sua movimentação base é de 6 metros. E esse foi mais um Nitro Dungeon. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, meu blog de RPG e o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. E também faço leitura crítica de obras de RPG. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E conheça o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal e da minha esposa Érica aqui no YouTube de dicas diárias de inglês. Temos também o Melhor em Seu Inglês, podcast, e o Melhor em Seu Inglês no Instagram. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu romance. Marca da Caveira, bem grandão, romanção, o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. E aguardem o guia de campanha de Legião, a Era da Desolação, também pela Redbox, e que também conta com os meus inscritos. O guia do cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon, que é esse dos tutorial, que deve sair em breve. Aguardem, eu trago aqui. E vamos jogar RPG, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon.